O Pint, ele nasceu para democratizar o acesso à ciência. Faço parte do grupo de divulgação científica que chama Nunca Vi um Cientista. E nós do Nunca Vi um Cientista, em colaboração com o Via Saber, que é um outro grupo de divulgação, organizamos o Pint of Science aqui no Café Delirium. Foi a primeira vez que nós organizamos um Pint of Science e hoje a casa está cheia. Eu sou divulgador científico, estudante física, faço bacharelado na USP. E eu sou também diretor do Via Saber, grupo que junto com Nunca Vi um Cientista, organizou esse evento. Nós trouxemos um modelo inovador que, até onde eu sei, pelo menos, não existe no mundo inteiro. E aparentemente a galera curtiu muito. A gente aprende a falar para cientista, a falar como cientista. Então, quando a gente sai da academia, a gente aprende que tem que traduzir muito mais a linguagem, tornar a linguagem muito mais acessível. E isso realmente é um desafio. Eu acho que o evento como o Pint of Science, ele é um sopro de esperança. Porque eu acho que, mais do que nunca, está muito necessário a gente pensar como é que a gente vai fazer essa divulgação e a gente se instrumentalizar para a gente fazer essa divulgação. Esse modelo inovador, a gente resolveu chamar de rodízio de ciência. Que é o quê? Se tem um rodízio ali em que você vai pedir um rodízio de pizza, por exemplo, vão vindo pessoas servindo diversos sabores de pizza. Nós servimos diversos sabores de ciência. Então, uma pessoa quer mais da física, aí dá 10 minutos, vem outra pessoa, uma quer mais da biologia, outra quer do jornalismo. Então, é da ciência da comunicação e coisas desse tipo. É realmente muito gratificante levar a ciência a falar sobre ciência, discutir sobre ciência com pessoas das mais variadas áreas. Eu vim aqui no evento hoje porque eu achei uma oportunidade incrível de troca de experiências com todas as pessoas que são da área de divulgação. A galera falou que tem interesse em divulgação científica e o pessoal gosta muito das iniciativas. Eles tentam, estão tentando agora, vários deles vão falar com o Via Saber, com o Nunca Viva um Cientista, para tentar entrar junto e fazer divulgação. Eu acho que os cientistas precisavam também parar um pouquinho de ficar só achando que o que eles estão fazendo é uma coisa de outro nível e que ninguém vai entender e descer um pouquinho do pedestal para apresentar isso para as pessoas. Aos poucos, a gente vai conseguindo tornar acessível a linguagem para popularizar e democratizar a ciência. Aos poucos, a gente vai ter um pouco de trabalho. Aos poucos, a gente vai ter um pouco de trabalho.